Olá gente, Marimola, Gó Raios da Parabá, para nós foi feito isso. Não falei para as pedras lá atrás, não falei para as pedras lá atrás, eu gostaria de exerrar para vocês. Não pedi para a gente, não é para a gente falar. É chegado o momento que eu chamar a bateria, eu fico ansioso nessa hora, você percebe? Tá sem som? É, é muito feliz. Agora sim. Vamos, Mestre. Você quer chamar ou eu só posso deixar comigo? Pós, agora é com vocês e o São Bacardi da Mãe. Boa sorte para todos. Te vejo aqui, agradeço, parabenizo pelo seu reinado e o seu sucesso.